Música Recentemente a prefeitura lançou a empresa Salvador Negócios, foi ontem. Há como conciliar desse envolvimento social, desse envolvimento econômico com preservação em meio ambiente? Claro que sim, eu acho que inclusive essa é a discussão do século XXI Matias, eu acho que sua colocação é perfeita. Eu acho que é desenvolver a cidade, gerar empregos, porque os pais e mães de família precisam dos seus empregos, dos negócios que são gerados na cidade, mas também precisam de qualidade de vida. E qualidade de vida é a preservação do meio ambiente, afinal o homem também faz parte do meio ambiente. Ah sim, eu acho que a produção ambiental, principalmente na área que a gente desenvolve, que é a questão do lixo, a reciclagem aqui no Brasil, ela tem estimulado muitos empregos. A lei de emprego, artes, a partir do que se vai reciclar. Eu não me aprofundei muito sobre esse programa do governo Anselmo Neto, mas qualquer programa que venha a captar recurso para desenvolvimento da cidade, principalmente das áreas periféricas, é muito importante. Eu acho que tem uma camada de coisas aí que essa questão ambiental pode ajudar muito. Hoje pela manhã eu andei em Pernambuéis, ali na 1º de maio, com a Luiz Eduardo, uma obra que foi feita ali pela Condé, a pedido da comunidade, encaminhada por nós. Eu fico muito preocupado com aquele córrego que ali passa, que se não limpar de vez em tempo, pode trazer alagamento. Esse ano nós conseguimos fazer isso, com a comunidade, com alguns amigos, nós conseguimos fazer e não teve tanto problema. Mas ao passar hoje pela manhã, eu vi que as pessoas jogam, deixam lixo ali, o carro às vezes demora de passar, e a gente precisa incentivar, que as pessoas possam tratar o lixo como uma fonte de riqueza também, de renda e também de proteção. Você pode fazer horta com a limpeza que nós fizemos, com a capinação que nós fizemos, tinha gente fazendo uma hortazinha do outro lado. Então essas coisas, o próprio governo do estado pode ajudar essas hortas urbanas. A segurança jurídica que se ganha a partir de uma política municipal de meio ambiente, ela abre portas, inclusive, para ajudar na captação de novos investimentos, de recursos nacionais e até internacionais. Porque hoje em todo o Brasil, em muitos dos países desenvolvidos, todos eles já dispõem de regras claras para desenvolvimento sustentável. Então essa política vem agregar nesse sentido, ela dando segurança para que as pessoas saibam exatamente quais são as regras do jogo. Então facilita o investidor saber exatamente como se desenvolver a indústria, como se desenvolver na construção civil, quais os parques, quais os biomas, quais os cuidados ambientais que deve ter. E tudo isso fica muito claro agora com uma lei específica, agregando todas essas informações numa lei única específica. Porque o que a gente tem tido até agora são leis separadas e nem sempre convergindo ao longo de mais de uma década. Agora, finalmente, a gente tem, de fato, como é demanda, inclusive, da política nacional de meio ambiente e da política estadual de meio ambiente, o município de Salvador avança muito, tendo organizado o seu arcabouço legal na área ambiental. Eu acho que é a premissa mundial. Toda empresa que quer se destacar, toda empresa que quer lograr isso, tem que ter no seu selo de qualidade a sustentabilidade. Salvador não poderia ficar fora. Então, na terça-feira, agora, anteontem, a prefeitura lançou esse programa, que eu espero gerar bons frontos e, acima de tudo, emprego e renda para a nossa cidade. É preciso que a cidade cresça, porém, com bom senso. Devemos ter muito cuidado quando falo em questão ambiental relacionada ao empresariado. Existem muitas empresas que mostram a face de ser ecológica, mas, no entanto, não está fazendo, só está fazendo o marketing. Então, está aí a prefeitura para fiscalizar, o governo do estado para fiscalizar, para não fazer como grandes empresas que acabam camuflando. Mas eu acho que podemos crescer, sim, com bom senso.